Mais magro e com os cabelos mais brancos, Cleverson tinha o irmão mais velho à espera do lado de fora da cadeia. Bastante confuso, ainda não tinha ideia das razões de sua soltura. O promotor de justiça, diante da defesa, ele concorda com a defesa que você não participou do homicídio, né? Não foi só a soltura, que ele também concordou com a sua soltura e a juíza soltou, mas o promotor de justiça também entende que você não participou do homicídio, tá? Deus ouviu. Deus nunca mentir desde o começo, Senhor. Nunca. Deus é justo, apesar da tragédia acontecendo na nossa vida e das vidas da velha. Que Deus o tenha e a mãe dela o perdoe. Dez meses atrás, Cleverson foi preso acusado de homicídio, junto com o irmão Everton. Eles estavam juntos no carro de onde partiu o tiro fatal, que vitimou a youtuber Isabelle. A menina de 14 anos era um fenômeno nas redes sociais. Entrevistava todos os artistas que se apresentavam no litoral e com isso ganhou milhares de seguidores. Ela voltava de uma apresentação no balneário de Shangri-La junto com a mãe e mais duas pessoas. As imagens não são claras para explicar o que aconteceu, mas mostram disparos sendo feitos de um dos carros. O homem que estava com Isabelle, Herbert, descreveu o ocorrido em palavras. Até a ficha cair, que era tiro, eu fui ver e percebi quando era tiro, quando a bala entrou pelo vidro. E pulverizou o vidro quebrado. Passou pela face da Rosane. Até então, nós não achamos que... Ela risa atrás de mim. Nós não percebemos que tinha atendido ela. Como era tiro, a reação foi acelerar. Everton assumiu os disparos. Ele não tinha autorização para andar armado. O irmão Cleverson era um motorista. Ambos acabaram indiciados pela polícia por homicídio. Mas na justiça, essa história mudou, por causa do depoimento desse policial militar. Ele prestou atendimento às pessoas que estavam no carro de Isabelle e ouviu do motorista Herbert outra explicação para o que aconteceu. Veio o senhor, mas... Mas é, eu acho que o senhor mudou na Herbert, o nome dele, Herbert, né? E falou que foi um desrepedimento no trânsito, que foi levado uma fechada lá e... Na época, Everton dizia que só disparou porque se sentiu ameaçado. Acho que naquela hora foi tudo muito nervoso para mim, que eu disparei para cima. Eu levei a arma assim em direção e disparei. Então, e quando eu disparei, aquele veículo se arrancou. Daí a gente foi para casa. Foi para casa, dormimos, em torno de umas nove, nove e quarenta da manhã. A polícia chegou e falou, vocês entraram para o procedimento deles, abordaram a gente. Falava, vocês estiveram num tiroteio ontem e acertou a menina. Eu falei, não senhor, a gente não acertou ninguém. Quando ele falou assim para mim, eu entrei em pânico. Jamais eu pensei que tinha acertado alguém, ainda mais uma moça ainda. O Ministério Público tomou uma decisão incomum. Decidiu rever a própria opinião que beneficiou Cleverson, o irmão motorista. Ele não vai mais responder por homicídio, e sim por dirigir embriagado. Um crime com pena bem mais leve e que é passivo de responder em liberdade. Por isso, a consequente soltura. Dentro desse processo, não se achou absolutamente nada que pudesse indicar minimamente para ele poder ser responsabilizado por isso. Então, por conta disso, ele foi posto em liberdade. E a juíza até no despacho, ela fala sobre isso, ela ingressa no mérito, né? Nós esperamos que a juíza tenha esse entendimento. Tudo nos leva a crer que isso possa ocorrer. Então, quanto a isso, nós estamos tranquilos, mas ele está completamente atordoado. O cárcere, ele é a vilta, corrompe e degrada. Um inocente ser colocado no cárcere, um pai de família ser colocado no cárcere, dá nisso que vocês viram aqui. Cleverson, o motorista, foi para casa. Mas o irmão Everton, o atirador, continua preso. A denúncia contra ele não mudou. Ainda responde por homicídio. Estou feliz e triste ao mesmo tempo, por tudo o que está acontecendo. Feliz pelo quê? Por minha liberdade, tristeza para o meu irmão e tristeza que aconteceu com a família da senhora. Você conversou com o teu irmão agora? Ah, ele está muito abalado, né? Você conversou com ele, falou que você estava saindo? Sim, sim, nós estávamos juntos. Como é que foi a conversa, a última conversa que você teve com o teu irmão? Ele ficou feliz, só chorou. Está chorando até agora, não conseguiu falar. Está muito emocionado. É sofrido. Isso aqui, todo mundo sabe. Tentando aqui dentro, é sofrido.